O lar do seu sono e do seu descanso é aqui, Satecochões, porque são, gente, mais de 23 anos no mercado. E eu tô aqui com a Adriana, a gente vai falar de todas as promoções que, ó, só Satecochões tem. Positivo, Agatha. Vamos começar por esse colchão aqui? Vamos lá. Colchão linha de hotel, 34 centímetros de altura, viscoelástico, espuma da NASA. Esse colchão é conhecido como 11 em 1. São 11 tipos de propriedade. Vem com tecido importado, em malha, capoque, um tecido indiano. Ele é anti-estresse, anti-alérgico, vem com vitamina E, que é vitamina rejuvenescedora pra pele. Esse colchão no mercado hoje, custa em média, no tamanho casal, 2 mil reais, Agatha. Mas peraí, você vai fazer uma promoção pra gente, Shop Tour, né? Promoção especial essa daqui. 10 parcelinhas de R$ 89,90. Corre nesse colchão aqui que o preço tá maravilhoso. É muito bom. Agora vamos correr pra esse daqui? Não, esse aqui eu me apaixonei por esse colchão, Adriana. Bom, né? Muito bom, né? Vou sentar aqui e vamos ver se eu me mexo desse lado. Ó, colchão, quando um se mexe o outro não sente. Suporte de peso, Agatha, 150 quilos por lado. Ou seja, muito resistente. Anti-ácaro, anti-mofo, anti-alérgico. Esse é um conjunto box, tá? No tamanho queen size, 1,58 por 1,98 por 12 parcelas de R$ 99,00 esse daí. Tá super promoção. Agora, se você tem um espaço pequeno, principalmente quem mora em apartamento, não quer ter um armário? Pense em ter um armário na sua cama. Olha só esse baú aqui. Colchão, mais box, baú, preço, colchão com suporte de peso, 100 quilos, fibras naturais de bambu, termossensível, um baú aqui, ó, um armário a mais que você ganha com 23 centímetros de profundidade. Sabe o preço desse daqui? Quanto que tá? Preço maravilhoso. Tá saindo por 12 parcelas de R$ 79,00 e corre aqui na Sate Cochões. E é um armário que cabe até uma pessoa dentro, gente. E pra quem quiser saber mais e mais informações, qual que é o telefone? É 2600 2029. E o endereço? O endereço é Avenida Anielo Patrícia, de esquina com a rua Doutor Arthur Bernardes. O endereço do seu sono e bom descanso é aqui em Sate Cochões. Vem! Vem!